Bem-vindo ao M&M Comidas. Docinhos de tâmaras. Doze tâmaras. Tirar o caroço. Cortar as tâmaras. 100 gramas de chocolate derretido. Colocar nas tâmaras. Misturar as tâmaras com o chocolate. Duas colheres de sopa de pasta de amendoim. Misturar tudo muito bem. Uma colher de sopa de farinha de linhaça. Amassar. Fazer nove bolinhas. Fazer as bolinhas. Passar na farinha de linhaça. Passar na farinha de linhaça. Passando. 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 Amém. Lindos docinhos. Olha como ficou.